Olá, é um grande prazer estarmos aqui para falar do Mapeamento de Oportunidade de Inovação, projeto da Justiça Federal que tem como objetivo identificar problemas e desafios que podem ser transformados em oportunidades de inovação, melhorando assim o trabalho na instituição. O Dr. Paulo, em conjunto com a empresa ELEBS e com a participação de voluntários e do nosso time de inovação, iniciaram no segundo semestre de 2018 um trabalho de prospecção e mapeamento que permitiu a utilização de ferramentas de coleta de dados, pesquisa e análise para a seleção de desafios que foram enviados por servidores e magistrados. A partir daí, escolhemos alguns desafios, levando em conta fatores como o impacto para a instituição, o grau de inovação, complexidade e tempo estimado para a implantação. Três desses desafios serão imediatamente trabalhados no Laboratório de Inovação da Justiça Federal, o IJUSP LEV. Os grupos de trabalho utilizarão técnicas de inovação para acharem soluções para esses problemas, visando sempre a melhoria das rotinas e do atendimento ao cidadão. Vale lembrar que todos os desafios enviados serão trabalhados em três frentes, no laboratório, por meio de startups e pelo envio para as áreas responsáveis. Enviaremos feedback a todos que participaram e o resultado detalhado está em nossa página. Neste endereço, você pode ver também todo o histórico do projeto no link Mapeamento de Oportunidades de Inovação 2018. Se você se identificar com algum dos temas escolhidos e quiser participar, basta entrar em contato conosco por e-mail. Os trabalhos terão início na segunda quinzena de novembro e irão até janeiro de 2019. Esta é uma ótima oportunidade para você ter contato com novas ferramentas de gestão que podem ajudar você no dia a dia do trabalho. Todos nós temos desafios diários na Justiça Federal de São Paulo. Somente por meio da inovação conseguiremos achar soluções para problemas tão complexos. Por isso, conheça e participe. O IJUSP Lab é um ambiente colaborativo que está sempre de portas abertas para receber magistrados e servidores. Legenda Adriana Zanotto